Música Quero aproveitar pra mandar um beijo, protege aqui a comida Valter Quero mandar um beijo pra Rayla, filha da Márcia Giovanna Um grande beijo, fez aniversário no sábado a Rayla E hoje é aniversário do nosso querido Márcio Albuquerque, o nosso Márcio Enxaqueca O Márcio o que? Enxaqueca, ele é chato, mas a gente gosta dele, enjoado Vai! Já tem telespectador na linha e atenção pra você de casa Alô pra você de casa Eles fizeram Disseram o Doce Torta na maior alegria porque o telefone pifou Pergunta o que tá falando, vai contigo Quem tá falando? Oi? O telefone tá ruim Alô? Oi? Oi, tudo bem? Fala lá com a produção que o telefone tá ruim Vamos conversar com a Miriam Rios hoje nesse dia A gente, nesse dia que a gente falou sobre o Roberto Carlos A Miriam hoje, sem o M A Miriam hoje veio cantar, né Miriam? Com certeza, fazer melhor do Bolero Rocha Vamos lá, vamos cantar? Vamos lá Pessoal de casa, cadê? Olha o pessoal de casa mandando aqui, olha Isso foi meio assado que mandou, né? Olha aí, ó Ai, adoro Olha ela dançando Olha ela dançando Muito bom, olha só É a Paloma Sofia do Armando Mendes Paola É porque eu não vou falar a palavra aquele dia depois Paola do Armando Mendes Paola Sofia do Armando Mendes dançando Vamos abrir, fazer um programa só para as crianças fazendo esse vídeo aí Telefone para contato para o show, Miriam Você que quer contatar o melhor do Bolero Rocha É só ligar 994-62-2695 994-62-2695 Liga em contrato que você leva o melhor do Arrocha para você Melhor do Arrocha E a sobrinha ali, como é o nome da sobrinha? Nayana Nayana, olha a Nayana, tudo bem vai fazer foto da Nayana Acho que você tomou, né Nayana? Nayana E o empresário, como é o nome? Empresário Rael Rael, Rael que está ali só de olho Fiscalizando tudo, né Rael? Tem show hoje Tem show hoje, recanto dos amigos Aguardo você, hein? Amanhã, Rio Preto da Eva E não esquecendo das segunda-feira das divas Com Miriam Rios e Alessandra Schoen No balneário Toca do Coelho Toca do Coelho? Localizado no ramal Estrada do Brasileirinho, quilômetro 1 Eu vou aguardar a Márcia e o Walter lá para dançar o Arrocha Para dançar o Arrocha, eu vou levar o Robson Peixeira Meu marido, ele leva a Sheila dele E eu vou levar o Robson para dançar o Arrocha Toca lá, Miriam! Não ainda? A gente vai encerrar o programa com a Miriam Rios, que está cantando muito a Rocha hoje Porque é muito show a Rocha Eu adoro, eu adoro falar show também Ah, Pijão, eu gosto tanto de microfone Porque me representa tanto no palco E eu quero desejar a todos de casa aí, ó Uma ótima tarde Segunda a gente se encontra Miriam com você Obrigada, obrigada Só pra fazer graça Obrigada, 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 gente Vou pegar o CD Essa é pra tocar no seu coração Clay na guitarra Eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Eu choro por você Eu brinquei de amor em você Se ninguém brincou pra mim Me fez tudo de bom e eu Não estava bem aí Agora sou eu Sou eu Quero chorar por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Eu choro por você Eu brinquei de amor em você Se ninguém brincou pra mim Me fez tudo de bom e eu